Lá, lá, iá, lá, iá Lá, iá, lá, iá Lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Lá, iá, lá, iá Lá, iá, lá, iá Sua mãe me ligou Contando uma história Que a chuva levou A chuva levou A chuva levou As roupas do varão Os limão do quintal E a pasta impermeável Com os documentos Passa oligo, meu nome vai Toh, ya, abhi-abhi, mein gasehaaro Apeno Garpe paak, ko paanhi lagar Apeno, 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 apeno Agora, você pode ver que o gandum foi fechado. O gandum foi fechado. O gandum foi fechado. O gandum foi fechado. Então, nós estamos chegando com os bairros. E os bairros foram fechados. Se você ver o meu primeiro vlog, ele estava colocado em fã. Ele estava colocado em fã. Ele estava colocado em fã. Essa coisa foi necessária para ele. Ele estava colocado em fã. Isso é o meu pai. É um filho de fã. 6.7. O meu pai foi fechado. Ele é um filho de fã. Ele foi fechado. O pai foi fechado. Ele foi fechado. Inscreva-se, o meu meu accomplishments já está preparado para acabar. Qual é que eu já fiz? Para me 서�伯ir, eu quero fazer o trabalho emprosse. Eu não sei que você tinha que comer mais? Eu tenho que ter 2 orlevas mais que fourn... Wow! Ele tem que se encontrar. Que certo? é verdade por muito tempo 4? 2 linhas que estão indo e comprar 2 filhos e que não vai dar um sorriso e um sorriso e agora está indo para a minha casa agora estamos nisso agora o amor Oji oi Oji oi 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 3 crianças 2 filhos 2 filhos e 2 filhos oi e o o o o carro dentro do carro dentro do carro vamos ver o nosso 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 o 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